Olá pessoal, aqui é o Vini. Mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Estamos fazendo uma série de vídeos com gameplays com o objetivo de mostrar a configuração, o desempenho desses jogos no meu computador novo, montado agora no início de 2015 e que vocês puderam acompanhar na nossa série de vídeos. Vamos nesse vídeo aqui ver como ficou o desempenho do Mortal Kombat X. Mortal Kombat, esse meu Mortal Kombat para efeitos de comparação, ele está atualizado com as últimas, todas as atualizações lançadas até o momento, hoje é dia 6 de junho, ele está com todas as atualizações que saíram até agora, inclusive a atualização que incluiu a Tânia como personagem jogável. No canto superior direito da tela é possível ver a quantos FPS esse jogo está rodando, está travado em 60. Vamos lá ver como é que estão as nossas opções de vídeo, as opções gráficas aqui. configurações de vídeo. Full HD então, 1920x1080. Tela inteira, suavização de FPS desligado. Essa opção, ela é... não é uma opção boa de se ativar, tá? Se não, vamos salvar mudanças. É uma opção que se ativa só se a gente estiver tendo problemas de desempenho, certo? Então essa opção está desligada e o jogo está funcionando bem, é uma coisa boa. Suavização FXAA, que é o máximo, tá? Aqui a gente... na verdade é só desligado ou FXAA. Opções avançadas, vejamos aqui. Incandescência ligado, que é... Só tem entre o ligado e desligado. Profundidade de campo ligado. Desfoque de movimento ligado. Oclusão de ambiente ligado. Sombras muito alta, que é o máximo. Qualidade das texturas alta, que é o máximo. Não existe muito alta nessa opção. Certo? Densidade de partículas aqui está no máximo. Basicamente é isso de opção... É o que a gente tem de opção gráfica nesse jogo. Vamos ver qual é o desempenho. Eu estou jogando o modo história. Bom, eu vou colocar... Vou fazer duas coisas aqui. Vou jogar uma partida. Luta única. E uma partida no modo história. Para ver o desempenho. Até porque no modo história a gente tem CG também. Em tempo... Gráfico em tempo real, mas... Tem animações. Para ver qual é o desempenho das animações. Aqui está um travado em 30 FPS. Vamos colocar então aqui... Scorpion contra o Liu Kang. Como está atualizado o jogo... Vocês podem ver que está disponível o Jason... Está disponível o Goro... E está disponível a Tanya. 30 FPS cravado. Agora... Não negocio com você, demônio. Você negocia com seu sangue. Round 1, fight! Agora está 60 FPS. O Drin terá só durante as partes que não é jogável. O Drin terá com os tempos... O Drin terá só Combat. O Drin terá se localizá. O Drin terá recognise que estamos procurando o Slávice. 60 fps sem queda nenhuma de frame, qualidade gráfica excelente, fase com chuva, efeitos de água, muitos dos oponentes dá pra vencer só assim, pula pra cima, soco e gancho. 50 fps, final round, fight! 50 fps, final round, fight! 50 fps, final round, fight! 8 fps, final round Brasil 2018, final round frame, video写y 2018, final round, of course! faz vou tentar fazer né baixo traz frente e cima beleza durante a luta 60 fps durante a animação do fatality 30 fps resumindo fica em 30 nas partes não jogáveis e em 60 nas partes jogáveis vamos então no principal e vamos para o modo história jogar uma vez no modo história o jogador história continua 60 fps vamos ver o que dá pra aprender tantas mentes presas lá dentro nós existimos para servir unidos pela magia de shao khan o caos as vozes somos muitos você é apenas um suas habilidades diminuem diante de nós é muita palacia 1 2 3 3 3 4 5 5 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal, deixe suas opiniões no comentário e até o nosso próximo vídeo.